Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. As contas do setor público fecham abril com o melhor resultado para o mês desde 2015. A economia feita no mês passado para pagamento dos juros da dívida pública, conhecida também como superávit primário, foi de mais de R$ 12,9 bilhões. No entanto, com o crescimento das despesas previdenciárias, não foi possível ter um resultado ainda melhor. Termina na próxima quarta-feira o prazo para os estudantes se inscreverem no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A expectativa do governo é de que quase 1 milhão e 300 mil estudantes busquem o financiamento, que este ano tem um orçamento de quase R$ 20 bilhões. O FIES foi criado em 2001 pelo Ministério da Educação para financiar cursos superiores para estudantes que não têm condições de arcar comensalidades em instituições particulares de ensino. Nesses 16 anos, o programa já beneficiou mais de 2 milhões de estudantes em todo o país. John Matos, de 21 anos, é um deles. O estudante está cursando o sétimo semestre de jornalismo e, desde o início do curso, fez opção pelo financiamento. E sabe muito bem a importância disso para a sua formação. Eu talvez tivesse que optar por uma faculdade que não tivesse tanto reconhecimento, que não me desse um ensino bom, para poder entrar no ensino superior. O FIES oferece financiamento a uma taxa de juros de 6,5% ao ano. E depois da formatura, o aluno terá 18 meses de carência para começar a pagar o empréstimo. Nesse período, deve continuar pagando, a cada três meses, o valor de R$ 150,00, referente aos juros que incidem sobre o total do financiamento. Para dar mais oportunidades aos alunos, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, prorrogou para até a meia-noite do dia 31 de maio o prazo para a renovação semestral dos contratos de financiamento estudantil. Se ele perder por um problema ou na instituição de ensino, ou até mesmo no nosso sistema, ou por acaso na instituição financeira, ele pode recorrer aqui para o FNDE e a gente consegue fazer um processo administrativo ainda fora do prazo. Agora, se ele perder esse prazo por esquecimento dele, aí infelizmente a gente só consegue fazer alguma coisa na via judicial. Apesar de estar chegando aqui o prazo final, eles ainda têm tempo e segurança para poder fazer o processo. E também nós vamos enviar um SMS para dar uma última lembrada neles aí, hoje ou na segunda-feira. A campanha de vacinação contra a gripe vai ser prorrogada até o dia 9 de junho. Cerca de 63% do público-alvo já foi vacinado. A meta neste ano é vacinar 90%. Desde o dia 17 de abril, a vacina está disponível nos postos de saúde de todo o país. 60 milhões de doses da vacina foram compradas para a campanha de 2017. A vacina contra a gripe está disponível nos postos de vacinação para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, pessoas portadoras de doenças crônicas, além dos professores, que são a novidade deste ano. O feirão da casa própria da Caixa Econômica Federal começa hoje com condições especiais de financiamento em 11 cidades brasileiras. Nós vamos a São Paulo com o repórter José Luiz Filho, que tem os detalhes para a gente. Nesta edição estão disponíveis para negócios 228 mil imóveis em todo o país. 994 empresas, entre construtoras, incorporadoras e imobiliárias, vão trabalhar em parceria com a Caixa Econômica Federal na venda desses imóveis, além de 261 correspondentes caixa e mais de 3 mil funcionários do banco. O feirão Caixa foi aberto oficialmente aqui no pavilhão de exposições do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo, em uma rápida cerimônia com a presença do presidente da Caixa Econômica Federal. Gilberto Occhi também assinou contratos de financiamento de condomínios residenciais que serão construídos no estado de São Paulo. O feirão Caixa 2017 começa hoje e vai até domingo em 11 cidades do país, e hoje e amanhã até às 8 da noite, e domingo até às 6 da tarde. E entre os dias 23 e 25 de junho, será a vez de Brasília, Curitiba e Fortaleza receberem o evento. De São Paulo, José Luiz Filho. Os balões, que são símbolos das festas juninas no Brasil, representam perigo para a vida e também para o meio ambiente. Eles podem causar grandes incêndios e até mesmo acidentes com aeronaves. As festas juninas estão chegando, enquanto para uns é tempo de comemoração, para outros motivo de preocupação, porque elas trazem a tradição de iluminar o céu com balões coloridos. Mas por trás disso, um perigo que deixa bombeiros e pilotos de avião em alerta. Um balão pode provocar acidentes graves e até mesmo a queda de uma aeronave, além de danos ao meio ambiente. Nós temos registros de balões com 40, 50 metros de altura, capazes de carregar uma carga de fogos de uma tonelada e meia. Então, imagine a força de impacto que um balão, carregando uma carga dessa, pode gerar numa aeronave que está voando a 430, 450 km por hora. O corpo de bombeiros alerta a população quanto aos riscos de incêndios florestais provocados pela prática de soltar balões, principalmente nesta época, próximo às festas juninas, que também é o período da estiagem, que vai de maio a outubro. A combinação de baixa umidade relativa do ar e alta temperatura provoca o ressecamento da vegetação, o que contribui para combustão e propagação do fogo nas matas. Um balão desse pode acabar gerando um grande incêndio florestal, o que prejudica a saúde, principalmente de crianças e de pessoas mais idosas, com problemas respiratórios. Então, é nessa época que os hospitais começam a ficar cheios por conta da baixa umidade, por conta da poluição. E lembrando que soltar esse tipo de balões é crime, pela lei de crimes ambientais, então a 9.605. Esse é o artigo 42, prevê isso como crime, podendo ter detenção e multa, detenção ou multa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nesta época do ano, são registrados em média 600 incêndios por mês causados pelos balões. Os bombeiros e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, pedem que a população denuncie essa prática pelos telefones 190 ou 193, ou ainda pelo site do CENIPA na internet. O projeto do Plano Nacional de Segurança Pública no combate ao crime organizado no Rio de Janeiro foi apresentado hoje no Palácio do Planalto. O Estado será o primeiro a receber o auxílio do governo federal. Representantes de diversos órgãos do Executivo discutiram como cada setor poderá contribuir para que a União auxilie o Rio a cumprir os objetivos do plano. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional falou sobre o assunto. Vamos ouvi-lo. Intensificamos a partir de agora essas ações num quadro muito grande em que integra ações de inteligência, de segurança pública, de quando e se é necessário defesa e principalmente de ações sociais do governo que possam retornar à população, possam devolver à população a cidadania que lhes tem sido negada em muitos, ou em quase totalidade, das áreas em que o tráfico domina. Já está enviando reforço da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional de Segurança Pública, em apoio às ações que vão ser realizadas no Rio de Janeiro, na medida em que essas ações forem sendo realizadas. Nós ficamos por aqui e voltaremos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar as novidades também em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Apoio 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 Apo